Fala aí moçada, beleza? Tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Léo e você está aqui no seu blog ralé. Bom moçada, vocês acabaram de acompanhar uma nova introdução para o blog ralé. Eu ainda não decidi se ela vai ser a oficial, vai depender muito do comentário e do feedback de vocês, mesmo porque eu usei aquela antiga introdução do blog ralé durante um bom tempo. Então eu ainda estou na dúvida se eu troco, algumas pessoas já pediram para eu trocar, algumas pessoas já deram ideias para eu fazer outra, só que essa nova introdução que acabou de entrar para vocês foi enviada por um fã do canal, o Lucas Gomes, que é muito bacana, é um cara muito legal. Vou deixar na descrição para vocês o canal dele, para vocês seguirem. E eu ainda estou na dúvida se eu deixo essa introdução para valer, mas vai depender do feedback de vocês. Então esse vídeo é rapidinho para mostrar a nova introdução e também para falar do grupo do Twitter. O Twitter acabou de lançar uma ferramenta, acabou para mim, porque eu descobri isso só agora, que tem como você criar um grupo dentro do Twitter. Fica como se fosse um grupo de WhatsApp e eu tive a ideia de criar o grupo do blog ralé. Assim eu vou poder interagir mais com vocês, eu vou ter a oportunidade de discutir, discutir não, de aceitar a sugestão de pautas, o que é a pauta? A ideia do próximo vídeo para o canal e também vou poder saber o que vocês estão gostando, o que vocês não estão gostando através lá do blog ralé. E principalmente também uma coisa que tem feito muito sucesso no canal, que é o gameplay com os inscritos. Várias pessoas têm me encaminhado mensagens no Xbox One, pelo Facebook, falando Léo, eu quero participar, então eu vou, provavelmente eu devo passar a convocar a galera para participar desse gameplay lá. Então é isso, você que não me segue no Twitter é arroba blog ralé, no Facebook, facebook.com.br blog ralé, E para você que quiser me mandar um e-mail de cunho comercial é blogralé.com.br Ah, como é que eu estava esquecendo? Para você que quiser me seguir na live é blog ralé, na live do Xbox One. É blog ralé, é só mandar uma mensagem falando Léo, sou seu inscrito e gostaria que você me adicionasse como amigo que eu adiciono vocês sem problema nenhum, beleza? Para você que não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like e o seu favorito, assim vocês ajudam bastante o canal do blog ralé. E é isso, moçada, aquele abraço, quero ver o comentário de vocês, de o que vocês acharam da nova introdução do blog ralé, beleza? Às vezes me mandaram uma mensagem outro dia falando assim Ô Léo, por que quando você está conversando com a gente você fica assim? É porque a luz que tem, que incide para me iluminar aqui no vídeo, ela é muito forte, cara. Então a tendência é você ir fechando o olho assim devagar, mas faz parte, beleza? Então aquele abraço, fiquem com Deus e fui! Valeu, moçada! Aquele abraço!